Chega junto que eu vou lançar a braba, fim da linha para o técnico Tite no Flamengo. Desgaste alcança limite extremo após eliminação para o Peñarol aqui no Uruguai. Delegação tenta driblar torcida, mas não escapa de protestos na chegada ao Rio de Janeiro. Integrantes das organizadas entram em confronto direto com a polícia. A péssima campanha de 2024 é a pior das últimas oito edições da Libertadores da América. E time pode ser poupado no domingo, visando a partida da próxima quarta-feira contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Te prepara, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se no botãozinho que está aqui abaixo. E não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone. Afinal, todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E uma sexta-feira melancólica para a Nação Rubro-Negra após a eliminação precoce nas quartas de final. Para o Modesto, embora bem treinado, o Peñarol no estádio campeão do Ciglo. No empate em 0x0, 1x0 para o Peñarol no placar agregado. Deixando claro que o Flamengo não foi eliminado aqui em Montevideo. A eliminação, na verdade, ela foi construída na derrota na última quinta-feira da semana passada para a equipe uruguaia dentro do Maracanã. Lotado e, lamentavelmente, o Flamengo não conseguiu fazer um gol sequer em dois jogos contra os uruguaios. E, com isso, o Peñarol avança para enfrentar o Botafogo. Há quem diga que seria melhor a eliminação, né? Para não passar vergonha diante do rival alvinegro na semifinal da Copa Alimentadores. Mas a verdade é que eu vou sempre torcer, independentemente de qualquer coisa, pela vitória do Mengão. E é claro que a gente fica profundamente consternado, profundamente chateado com essa situação. Puto, né? Para falar a verdade, para falar o português, claro, até pedindo desculpas pela linguagem chula. Mas a verdade é essa. Todo mundo acordou puto, né? Da maneira como o Flamengo foi eliminado. Eu acho que a derrota faz parte do futebol. Mas a maneira como o Flamengo vem jogando as últimas partidas é um negócio absurdo. E agora, apesar do discurso na coletiva de imprensa, aliás, deixando aqui muito bem claro, né? Para que, ah, não sei o quê, gente, aqui no canal, né? Eu posso ser torcedor. Nem gosto. Mas, de vez em quando, a gente acaba extravasando. Porque a gente torce, a gente sofre, né? Mas a coletiva de imprensa não tem esse nome, por acaso, não é coletiva da torcida. Então, a gente tem que manter uma conduta, tem que manter uma norma, tem que manter um decoro. Até porque isso aqui é meu ganha-pão. Eu fiz sacrifício para estar aqui. Logo depois da partida de ida, lá no Rio de Janeiro, que foi o nome que perdeu para o Penharol, já fui direto para a rodoviária do Rio, do Rio para São Paulo, de São Paulo para Curitiba, de Curitiba para Floripa, de Floripa para Porto Alegre. Logo depois da derrota do Flamengo para o Grêmio, saí batendo com o pé na bunda para a rodoviária de Porto Alegre. Peguei o ônibus para Santana do Livramento, atravessei a pé à fronteira, para a Ribeira. E em Ribeira, já em solo uruguaio, eu peguei o ônibus aqui para Montevidel. Pô, isso aqui não é hobby, gente. Isso aqui é meu ganha-pão. É com isso aqui que eu boto comida no prato da minha filha, que eu pago as minhas contas. Tem gente que depende de mim, o Bruno Lemos, o Max Paleta, que trabalha nas minhas redes sociais, para complementar a Remba. Então, se eu chego esculhambando o Tite, muita gente queria que eu perguntasse, chegasse lá perguntando, Tite, quando é que você vai sair do problema? Quando é que você vai pedir demissão? Quando é que você vai pedir o boné e vai meter o pé? Eu até adoraria perguntar isso, mas não cabe como jornalista fazer esse tipo de coisa. Primeiro, eu não estou aqui para ficar caçando clique e nem para ficar forçando engajamento com o torcedor, até porque eu não preciso disso, tá? E nem gosto de radicalismo e de terrorismo. A galera que gosta de extremismo tem outros canais que fazem esse discurso. Chita. Aquilo não vai encontrar, né? Mas, né, compartilhe com toda a nação, com o Bruno Lemos, a minha insatisfação. Isso é fato, tá? Inclusive, da maneira mais educada possível, eu tentei perguntar ao Tite até onde ele vai continuar no cargo caso as derrotas continuem acontecendo, as eliminações continuem acontecendo e ele responder de forma lacônica e evasiva, né? Mais uma vez, não adianta, né? Você vai ser mais contundente na pergunta? Primeiro, ele vai se vitimizar, vai ficar na defensiva e ainda vai te acusar de jogar o clube contra a torcida, né? Então, a situação, lamentavelmente, é essa, né? E, para o jogo de domingo, o Flamengo já entra em campo diante do Atlético Paranaense, apesar do discurso politicamente correto do Agostinho Rossi, de que o Flamengo vai continuar buscando enquanto vai achando-se matemática, mas a verdade é que o Flamengo está muito distante do líder Botafogo. Ainda tem o Palmeiras na frente, ainda tem o Fortaleza na frente e a tendência é de que os principais jogadores sejam poupados desse compromisso com o furacão no Maracanã, já que o Flamengo entra em campo na quarta-feira, dia 2, contra o Corinthians, pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil e o time deve ser poupado para esse compromisso. Embora poupar o time, né, não adiantou nada, até porque não poupou no Carioca, onde era para ter poupado, onde poderia ter poupado e não poupou, né? Mas a tendência é de que o Flamengo joga uma equipe alternativa nesse compromisso. Afinal de contas, a Copa do Brasil virou a tábua de salvação dessa comissão técnica e também da diretoria do Flamengo nesse final de temporada, para tentar, pelo menos, ganhar um título de expressão que não seja simplesmente uma taça Guanabara e um campeonato carioca, né? Então, a situação é essa, né? O Flamengo que chegou durante a madrugada ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro, quando deixou aqui a cidade de Montevidéu e chegou com protestos. Inclusive, eles tentaram driblar a torcida do Flamengo que estava lá presente, os integrantes e organizados estavam presentes para protestar com relação à eliminação para o Penharol e eles tentaram sair pelo terminal de cargas. Só que a torcida se dividiu, justamente por conta disso, eles deram sorte que não deu tempo de avisar ao pessoal que ficou na área de desembarque internacional para seguir para lá. Quando eles chegaram, a delegação já havia saído do local, mas parte das organizadas estava lá presente, né? Foram atiradas pipocas nos ônibus que conduziram a delegação e também utilizados artefatos explosivos. A polícia interviu, utilizando bombas de efeito moral para dispersar os torcedores e tentar acabar com os protestos. Mas a verdade é que não adianta escapar, não, tá? Porque o torcedor não é trouxa. Vai driblar o torcedor no aeroporto, o torcedor vai para a porta do Ninho do Urubu protestar e vai ser bem pior. Ou então vai ao Maracanã e vai protestar. Vai ter protesto no Maracanã domingo. Com certeza. Contra a diretoria, contra o Tite, contra os jogadores. Afinal de contas, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Cada um tem a sua parcela de culpa no momento atual que o Flamengo vive, né? Então, essa é a situação. E é a pior campanha do Flamengo em aproveitamento das últimas oito edições de Copa Libertadores da América. Só de dizer, não, peraí, o Flamengo chegou às quartas de final. Em 2017 nem passou da fase de grupos, né? Teve campeonato aí, o Flamengo chegou só às oitavas. Em 2018, 2020 e no ano passado. O Flamengo não passou das oitavas. Mas em aproveitamento, é a pior campanha do Flamengo desde que começou essa sequência de disputar a Libertadores todo ano. E que abre um olho, hein? O Flamengo está na beirada do G4. E caso seja eliminado na Copa do Brasil, corre o risco de nem se classificar direto para a fase de grupos ou até para fora, da pré-alimentadores. Tem que disputar a Copa Sul-Americana, que seria um desastre. Seria um vexame para um clube superavitário, um clube bilionário, uma receita monstra, que nem a do Flamengo, com investimento que o Flamengo faz no futebol ficar fora da Libertadores. Mas vamos lá. Em 2017, o Flamengo não passa da fase de grupos, mas acumula 10 pontos de 18 possíveis, com pouco mais de 55% de aproveitamento. Em 2018, o Flamengo consegue acumular 12 pontos. O Flamengo, em 2017, tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas na fase de grupos. Em 2018, o Flamengo acumula 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, tendo sido eliminado pelo Cruzeiro, nas oitavas de final. Portanto, 12 pontos de 24 possíveis, 50% de aproveitamento. Em 2019, o Flamengo perde 3 partidas na competição, mas conquista o título, as 2 derrotas iniciais na fase de grupos, uma para o Penharol em casa e outra fora de casa para a LDU, na altitude de quinto, e a derrota na primeira partida das oitavas para o Emelec, em Guayaquil. No entanto, obteve 7 vitórias e outros 3 empates ao longo da competição. Em 2020, o Flamengo é eliminado, nas oitavas para o Racing, mas de maneira invicta. O Flamengo não perdeu naquela edição. O mesmo acontecendo em 2021, em que o Flamengo chega à final diante do Palmeiras, toma o gol na prorrogação, o que não vale para a critéria de estatística, é o que vale, é o placar do tempo normal, que foi o empate em 1x1, mas mesmo, a gente perdeu, perdeu, né? Uma derrota na competição, né? E, em 2022, mais uma vez, invicta a melhor campanha da história da Libertadores, com 13 jogos e 12 vitórias, com apenas um empate, obtido na fase de grupos. A melhor campanha do mata-mata da história, com 7 vitórias em 7 jogos, sobre o comando do técnico do Dorival Júlio. Em 2023, no ano passado, o Flamengo sofre uma derrota para o Alcas na fase de grupos e outra derrota para a equipe do Olímpico. Derrota dura essa que custou a classificação do Flamengo nas oitavas de final. Mas, de qualquer forma, o Flamengo, se eu não me engano, faz 11 pontos, né? Foram 3 vitórias na fase de grupos, 2 empates e 1 derrota. Acaba perdendo aí a primeira colocação por raça de Averjanida. E aí obtém uma vitória e 1 derrota no mata-mata. E aí, perfazendo, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nos oito jogos. Ou seja, obtenção de 14 pontos. De... 24 possíveis. Ou seja, pouco mais de 50%. E, esse ano, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas em 10 partidas. Ou seja, de 30 pontos, o Flamengo conquistou 14. Menos de 50% de aproveitamento. Outra curiosidade. O Flamengo, nesse ano, ao contrário de todos os outros, o Flamengo acabou mantendo o seu treinador. Em 2017, começou com o Carpejane e terminou com o... Começou com o Zé Ricardo, perdão, né? E acabou eliminado, né? O técnico Zé Ricardo. Em 2018, começou com o Carpejane e terminou com o Barbieri. 2019, começou com o Abel e terminou com o Jorge Jesus. Em 2020, começa com o Domi e termina com o Rogério Sérgio. Em 2021, começa com o Rogério Sérgio e termina com o Renato Gaúcho. Em 2022, começa com o Paulo Souza e termina com o Dorival. E no ano passado, começou com o Vitor Pereira e terminou com o Sampaulho. Esse ano, com o Tite, de ponta a ponta, o Flamengo, embora tenha mantido o seu treinador, realizou a pior campanha da Libertadores nas últimas oito edições. E, logicamente, que todos esses problemas, que também é uma cobrança interna, e o nível de desgaste do Tite, chegou ao limite extremo. Caso o Flamengo obtenha um sucesso diante do Corinthians em casa, no Rio de Janeiro, é inviável a permanência do treinador. Qualquer tentativa da atual administração de tentar blindar o trabalho da comissão técnica, será desastrosa até mesmo na eleição, que acontece em dezembro. Desgaste vai passar para a diretoria e o presidente Rodolfo Fulantin vai perder muito a credibilidade dentro do clube, e o que vai comprometer a candidatura do seu indicado, que é o Rodrigo Dush. Então, a situação é essa. Apesar do discurso da diretoria de apoio ao treinador, tem dois jogos agora. Atlético Paranaense tem que ganhar para estancar essa crise e ganhar bem no Maracanã. Mas, repito, o Flamengo deve utilizar uma equipe alternativa. Vai poupar jogadores. Os caras não ganham e ainda são poupados. Não conseguem ganhar de ninguém. E, se perder no Maracanã no jogo de ida para o Corinthians, pode ter certeza, o Tite não fará o jogo de volta em São Paulo. Não vai comandar. E aí, embora nem queira assumir o comando da equipe, o Felipe Luiz deve ser a opção. Afinal de contas, o Flamengo não tem uma comissão sua fixa, não é uma comissão interna, uma comissão permanente do Flamengo. E aí, assume o técnico do Sub-20 de maneira interina até o final do ano. Mas, quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, direto de Montevidéu. Ah, filhão, esse é o Mengão.